Os estimuladores de colágeno, preenchedores e botox podem influenciar, dificultar uma cirurgia de rejuvenescimento facial, de lifting facial? É sobre isso que nós iremos conversar agora. Semana passada, na quinta-feira, eu realizei uma cirurgia de lifting facial numa paciente que tinha realizado inúmeros procedimentos de aplicação de toxina, preenchedores, estimuladores de colágeno antes da cirurgia. A cirurgia dela foi bastante difícil. Eu vou explicar para vocês porquê. Quando nós realizamos a cirurgia de lifting facial, nós sabemos que o tecido mole do rosto é dividido em algumas camadas. São quatro camadas. Antigamente, nós tracionávamos apenas a camada de pele. Apenas a pele. Mas, modernamente, técnicas como de plane, high mass, low mass, nós tracionamos também a camada muscular. Com isso, nós temos resultados mais naturais, duradouros, cicatrizes melhores. Só que, para nós delaminarmos essas camadas, nós temos que contar com uma anatomia da região, uma anatomia que esteja íntegra. Uma anatomia que esteja fácil de nós separarmos um tecido do outro. Quando nós aplicamos, principalmente, aliás, quase que exclusivamente os estimuladores de colágeno, entre eles, hidroxapatita de cálcio, que é o Radiesse, o Sculptra, ou então os fios de PDO, nós induzimos o nosso rosto, o nosso corpo, a gerar o que a gente chama de fibrose, que seria uma camada nova de colágeno naquela região onde foi aplicado o fio ou o bioestimulador. Com isso, nós temos colágeno unindo aquelas camadas que nós antes iríamos separar. Com isso, nós perdemos a anatomia normal da região, a cirurgia torna-se um pouco mais perigosa, um pouco mais sangrativa e exige do cirurgião muito mais experiência para realizar a cirurgia com segurança. Então, nós sabemos que hoje as cirurgias faciais estão sendo cada vez mais procuradas, mas também têm sido cada vez mais procurados aqueles procedimentos antes das cirurgias, que são esses que eu falei, incluindo também o ultrassom microfocado, fotona e inúmeros tipos de lasers. Mas não são todos os procedimentos faciais que podem alterar, dificultar a cirurgia de lifting facial. Então, eu vou falar mais uma vez para vocês. O que pode dificultar a cirurgia são o Radiesse, o Sculptra, a hidroxapatita de cálcio, aqueles fios de PDO de tração. Então, essas substâncias com certeza vão dificultar a cirurgia e o cirurgião tem que usar muito mais a sua habilidade e a sua experiência para trazer resultados consistentes e seguros. Obrigado.